Todo mundo, fica onde tá e se acalma! Eu só vou perguntar uma vez. Onde tá a Gamora? É, faço uma pergunta melhor. Quem é a Gamora? E eu faço uma melhor. Por que a Gamora? Me diz onde ela tá, senão eu juro que frito essa aberraçãozinha aqui. Quero ver se atirar no meu cara, eu atiro nele. Atira! Atira, Kuyo. Eu aguento. Não, ele não aguenta. Ela tem razão, não aguenta. Ah, é? Não quer me dizer onde ela tá? Ah, então tá legal, eu vou matar vocês três e vou arrebentar o Thanos sem mais ninguém. Começando com você. Espera o quê? Thanos? Tá legal, deixa eu te perguntar uma coisa, rapaz. A que mestre você serve? A que mestre eu sirvo? O que eu devo dizer, Jesus? Você é da Terra. Eu não sou da Terra, eu sou do Missouri. Isso fica na Terra, inteligência, porque a gente tá brigando. Você não tá com o Thanos? Com o Thanos? Não. Eu tô aqui pra matar o Thanos. Ele levou minha namorada. Quem são vocês?